Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar estudando a poluição atmosférica, falando sobre os principais gases que contribuem para essa poluição. Nós já falamos sobre o monóxido de carbono e, nesta aula, nós vamos falar sobre o dióxido de enxofre. Bom, esse dióxido de enxofre é naturalmente liberado para o ambiente pela atividade vulcânica. Então, esse é um gás naturalmente liberado pelos vulcões, mas também é um gás produzido pela decomposição natural de matéria orgânica e também pela combustão de carvão mineral, de petróleo e dos derivados de petróleo. Inclusive, indústrias que utilizam carvão mineral e combustíveis fósseis como fontes de energia têm contribuído muito para o aumento desse gás na atmosfera. E não só o dióxido de enxofre, mas também o gás sulfídrico é produzido pelas indústrias. E qual é o problema? Esse gás sulfídrico na atmosfera é rapidamente convertido em dióxido de enxofre. Ah, professora, eu não vi problema nenhum. Então, o gás sulfídrico é aquele gás que tem o cheiro de ovo podre, que dá o cheiro característico do ovo podre. Esse é praticamente o problema desse gás. Mas e o dióxido de enxofre? O que ele provoca em nós? Bom, o dióxido de enxofre pode provocar Irritação nos olhos, irritação na pele, irritação na mucosa nasal e não só irritações. Ele também pode provocar bronquites, que são inflamações dos brônquios, asma, que é uma doença que acomete os pulmões e ainda enfisema pulmonar. Tá vendo? O dióxido de enxofre é um vilão bem pior que o gás sulfídrico. É melhor sentir o cheiro de ovo podre do que ser acometido por qualquer um dos problemas provocados pelo dióxido de enxofre. E não só isso. O dióxido de enxofre na atmosfera também pode ser convertido em uma substância nem um pouco agradável. Quando o dióxido de enxofre reage com o gás oxigênio, e aqui é meio de O2, é produzido o trióxido de enxofre. Até aí tudo bem, mas o trióxido de enxofre pode reagir com moléculas de água e ao reagir com as moléculas de água, vai produzir essa substância aqui. Qual substância é essa? Esse aqui é o ácido sulfúrico. Isso mesmo, ocorre produção de ácido sulfúrico na atmosfera. Então, olhando para essa sequência de reações, se nós aumentamos a quantidade de dióxido de enxofre na atmosfera, nós vamos aumentar a quantidade de ácido sulfúrico. E qual é o problema desse ácido sulfúrico na atmosfera? Esse ácido sulfúrico dissolvido na água vai promover a chuva ácida. Então, a chuva é chamada de ácida por quê? Porque ela contém ácidos dissolvidos na água. Um desses ácidos é o ácido sulfúrico. E qual é o problema disso? A chuva ácida pode provocar a corrosão de automóveis, de monumentos, de paredes, de edifícios. A chuva ácida também pode provocar o envenenamento de rios, matando peixes e outros seres vivos que vivem ali naquele ambiente. A chuva ácida também causa danos às folhas dos vegetais. Qual é o problema disso? Os vegetais dependem das folhas para realizar a fotossíntese. E dependem da fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Ou seja, se eu destruo as folhas, eu vou matar o vegetal. E não só o vegetal, mas outros seres fotossintetizantes. Por exemplo, os líquens são ótimos indicadores de poluição por dióxido de enxofre. Por quê? Porque a chuva ácida dizima os líquens. Ela mata os líquens. Então, onde tem líquens é um bom sinal, indicando que a quantidade de dióxido de enxofre no ar atmosférico daquele ambiente está controlada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os óxidos de nitrogênio. Não percam! Até lá! Tchau!